Nós estamos no Glaciar Pio XI, no Chile. É considerado um dos maiores glaciares do mundo. Ele tem 3 quilômetros de extensão com torres de 40 metros de altura. A formação dos glaciares é a compactação da neve que se cristaliza e vai formando essas grandes torres. Agora tem uma coisa interessante. Se o inverno for rigoroso e o verão ameno, o glaciar cresce. Se for ao contrário, ele diminui. 75% da água potável no mundo são dos glaciares. Agora nós tivemos há 17 anos atrás aqui. Onde nós estamos caminhando, nessa restinga, que tem mais de 500 metros, era tudo glaciar. Não tinha essa areia. Uma coisa aconteceu. Ou alguma coisa vulcânica que levantou essa areia, ou o aceleramento do derretimento dessas torres, desse glaciar. Onde nós estamos caminhando. Onde nós estamos caminhando. Onde nós estamos caminhando.